Toda essa rotina de trabalho que acaba meio que aumentando durante esse período. Antônio, consegui um espaço aí legal para que a gente pudesse estar discutindo um pouco aí sobre como é o desenvolvimento de software, de tecnologia da informação de uma forma geral na região norte do país, que é algo que muitas vezes a gente escuta falar muito do que acontece na região sudeste e em outros estados do país, mas a gente sabe que tem um hub de inovação muito forte na região norte, especialmente no estado do Amazonas, então vai ser legal ouvir de quem é da casa, de quem conhece bastante isso aí, e aí vai ser uma troca certamente bem legal. E aí eu vou passar aqui mais uma vez as instruções, porque aí chegou o pessoal depois, tem um barulhinho aí que vai sair na gravação, é o pessoal que está entrando no meeting. Se vocês souberem mais uma vez de alguém que está com dificuldade, aí por gentileza eu peço que vocês coloquem aqui no chat, eu vou ficar olhando aqui também. E podem passar o link aí do meeting, acho que vocês subirem um pouco, vou até colocar aqui mais uma vez, porque aí algumas pessoas estão com dificuldade de entrar pelo Iven, e aí podem entrar diretamente aqui, aí a gente vai aceitando. Talvez em alguns momentos eu tenha que sair e entrar, que é justamente para atualizar os períodos de entrada na meeting, às vezes trava aqui, então se eu sair aí eu volto logo para poder liberar a entrada do pessoal que estiver fazendo a solicitação, tá? Mais uma vez, a lista de presença vai ser computada aqui automaticamente, então lá para as 2h40, mais ou menos, a gente captura a presença do pessoal que está aqui para que a gente possa viabilizar a questão de certificado. Eu queria pedir só para que eventualmente, caso alguém esteja com microfone ou câmera, além do nosso palestrante, possa só dar uma desligada, só para a gente ter uma qualidade de transmissão um pouquinho melhor, mas quando for ao final a gente vai abrir um espaço para que vocês possam estar perguntando, tirando alguma dúvida aí com o nosso palestrante, e vocês podem fazer uso do chat, tá? O chat está liberado, fiquem à vontade para utilizar, fazer comentário, né, dar alguma contribuição, e no final, quem quiser também fazer pergunta aí, pode abrir também um pouco o microfone aí para perguntar se ficou mais fácil, tá bom? E aí a gente vai dar início aí, acho que são essas as instruções, se vocês tiverem também com alguma dificuldade de ouvir, ou de, enfim, com algum problema técnico, coloca o que a gente vai tentando mitigar isso da melhor forma, tá? Então, mais uma vez, brigadão pela presença de todo mundo, Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Então, vou fazer uma introdução aqui rapidinha sobre o Antônio, ele vai compartilhar o material aí já já com vocês. Antônio é graduado em Engenharia da Computação pela Universidade do Estado do Amazonas, tá? É mestre em Engenharia de Sistemas pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, né, foi contemporâneo aí do mestrado, é um prazer em ter o Antônio aqui também, e tem uma experiência bem bacana, né, na parte de desenvolvimento de software, e atualmente ele está trabalhando com Engenharia de Testes na Cilia, né, que é o Samsung Instituto de Desenvolvimento de Informática na Amazônia. E aí tem uma experiência bem bacana aí para compartilhar com a gente, e tenho certeza que vai ser uma palestra bem enriquecedora. Tônio, te passo aí a palavra e te agradeço mais uma vez. Beleza, Humberto, é realmente que bem, bem bacana a gente participar desses eventos, né, para a gente poder compartilhar e mostrar realmente o que a região norte tem, né, além das nossas faunas e flores do que é falado no Brasil, a gente desenvolve tecnologia sim aqui. E aí é um prazer imenso estar compartilhando esse conhecimento com vocês, né, como o Humberto falou aí, fui meu colega de mestrado, e além do mais que Pernambuco praticamente é a minha segunda casa, né, Afogados de Engazeira conheço muito bem aí, tipo, tem a família da minha esposa, é daí, casei aí em Afogados, então, morei quase seis anos em Pernambuco, então, eu digo que o meu segundo pé, minha segunda casa é em Pernambuco. Então, é muito bom a gente poder compartilhar, fazer essa troca de ideias e abrir a mente, né, dar mais conhecimento para todo mundo que queira vir conhecer, ou só pela cultura, ou também vir a trabalhar, que é uma oportunidade muito boa, e isso atende a crescer mesmo, tá bom? Eu vou estar compartilhando agora a tela aqui com vocês na apresentação. É um pouco, vocês conseguem ver já? Está carregando. Pronto, está abrindo. Já? Na verdade, a respeito da minha experiência, né, sobre a minha trajetória aí na carreira, desde quando eu ingressei na área de informática, e como foi que eu me encontrei, assim, na área, e vi o quão a gente está crescendo aqui. Então, o Humberto já mencionou a minha formação. Então, desde o ensino médio, eu era um pouco curioso, né, com essas áreas de informática e tudo mais, e aí eu fiz um técnico também, junto, não foi numa escola integrada, como vocês, foi eu saindo do ensino médio, eu comecei a fazer um técnico também, e aí eu juntei o técnico com a faculdade, né, por quê? Porque, na época, a engenharia aqui na Universidade Estadual era tudo junto, né, então, por exemplo, a gente tinha grandes áreas, a gente tinha uma grande área que era a área da engenharia elétrica, que o povo de computação, elétrica, eletrônica, telecom, todo mundo pagava a mesma grade. Aí tinha uma grande área que era mecânica, o povo de mecânica, civil, mecatrônica, pagava algumas grades semelhantes da base da engenharia, e o povo de engenharia química também, que é um povo um pouco separado da grande área. E aí eu não sabia muito o que escolher, né, eu sabia que eu queria ou eletrônica ou computação, e sempre me pitava uma dúvida em qual seguir. Aí, conversando com pessoas mais experientes no curso, falo, cara, faz um técnico, porque aí tu já vê algo, realmente relacionado no mercado de trabalho, e aí tu já vai saber o que você vai querer. Aí, beleza, foi realmente seguir o conselho, fiz o técnico de informática, quando eu vi que realmente era aquilo que eu queria para mim. E aí, depois de dois anos, fazendo a mesma graduação, a base da engenharia, eu escolhi fazer engenharia da computação, né, para alincar já com o que eu escolhi, tanto no técnico como na graduação. E aí, depois de muita luta, que a gente sabe que não é fácil, na área de informática, tem algumas matérias bem pesadas, eu me formei, e aí passei um ano de experiência, né, fazendo já um trabalho na área de testes. Meu estágio foi na área de desenvolvimento, web, mas, assim, depois quando eu não estagiei mais, e fui realmente trabalhar na área, eu fui já trabalhar na área de testes, né, uma área ainda em 2012, que estava crescendo muito aqui em Manaus, nós praticamente não tinha muitas pessoas habilitadas para essa área, a gente precisava muito de pessoas habilitadas, pessoas com know-how na área de testes. Foi quando o CIDIA estava começando a, vamos dizer assim, moldar aqui na região norte, né, para quem não sabe, o CIDIA, onde eu trabalho atualmente, é a empresa onde cuida dos dispositivos móveis e TVs da Samsung, então, hoje, o maior cliente da CIDIA é a Samsung, e tem outros projetos por fora agora, que o CIDIA virou um instituto, mas, digo assim, que o grande cargo-chefe ainda é os modelos, os produtos da Samsung, né, então, a gente trabalha muito exclusivamente com os produtos da Samsung. E aí, eu vi, né, nessa oportunidade de uma carreira de teste, não tive muito contato com a área de teste na graduação, até porque era teoricamente novo aqui ainda no Estado, e aí eu fui fazer cursos por fora, né, fui fazendo cursos com empresas que já tinham aqui em Manaus, de pessoas experientes, que tiveram essa visão e souberam aproveitar, né, unir as pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho, ou querendo uma área nova, e oferecer esse curso. Então, eu fiz esse curso para ver realmente que era a área e me interessei por essa área que envolve um pouco da engenharia de software, que a gente tem que cuidar de casos, decisões, interpretações, regras de negócios, e misturado um pouco também com o desenvolvimento, do que a gente vê hoje mesmo em desenvolvimento de programa em si, né, botando todas as abordagens e tudo mais. E aí, eu comecei dessa área e migrei, gostei e fiquei. E aí, tive que parar um tempo, fiquei um ano de experiência, foi quando eu fui para o mestrado, né, tive que realmente ter uma decisão aí na minha carreira, de parar um pouco e ir para outro estado, fazer meu mestrado, que foi aí na Politécnica de Pernambuco, né, fazer engenharia de sistemas. E não me arrependo, é difícil, é difícil. A gente sai do nosso conforto, da casa dos pais, vai para um estado onde você não conhece praticamente ninguém, então, você vai ter que realmente amadurecer. Tive essa decisão, fui fazer o mestrado, e aí, pronto, do mestrado já enganchei, já fiquei um tempo terminando o mestrado, trabalhando e tudo mais. O que eu posso compartilhar aqui para vocês, dentro da experiência na área de software, com ênfase em testes. O que que sempre eu fiz na vida, e o que é sempre que a maioria das empresas pregam. Fazer a parte de testes manuais, né, que são a verificação e validação de software dentro do ambiente que a gente vive. Então, você vai ter os requisitos, você vai verificar os requisitos e realmente estão lá no dispositivo que você for fazer. E você vai fazer a validação, que é realmente ver lá, abrir o aplicativo, testar as funcionalidades dele, para ver se realmente ele está seguindo justamente com o que o cliente pediu. e dentro disso também temos a automação. A automação, hoje em dia, se você for querer só fazer parte de teste manual, hoje está se acabando, né, então você precisa estar ligado no ambiente de trabalho, no movimento do mercado, para onde que ele está fluindo. Então, hoje é muito difícil, existem empresas que só fazem teste manual, sim, claro que existem. Mas também, se você for ver, hoje, a galera de informática precisa ter uma skill mais abrangente, né, então a gente precisa tanto saber desenvolvimento, como saber da parte de teste, saber da regra de negócio, porque hoje, um profissional, uma pessoa que exerce multitarefas, ela é bem valorizada no mercado. Então, dentro da área de teste, nós temos esses âmbitos, né, da parte manual, da parte de automação, e hoje a gente prega muito os testes ágeis, a metodologia ágil, é o que as empresas estão pregando muito e fazem hoje em dia. Então, hoje, praticamente, a gente não consegue viver, quem era da área de informática, sem o inglês, a gente precisa ter conhecimento, pelo menos de escrita e de leitura, né, então o cargo de você ter um inglês fluente cabe mais um pouco a nível de gestão ou de uma liderança, vamos dizer assim, mas uma escrita, uma leitura, para quem era da informática, isso está muito atrelado, é muito difícil você estar com a área de informática sem ter essas skills. A parte de conhecimento dos testes manuais, que a gente precisa ter, a parte de automação também, lá na frente eu vou, no próximo slide, eu vou falar um pouco mais sobre as minhas experiências que eu tive, envolvendo todos esses âmbitos, e hoje a gente precisa ter conhecimento também das metodologias ágeis, né, do que as empresas aplicam e do conhecimento que a gente tem, que a gente pode agregar na empresa, como se... E falando um pouco também hoje dos meus certificados, hoje eu não atuo tanto mais na parte técnica, como fazendo testes e tudo mais, eu já estou um pouco mais fazendo a parte de liderança técnica e também atuo como Scrum Master, né, e aí, devido às certificações que eu tirei recentemente, e a empresa me deu essa oportunidade, confiou no meu trabalho, e aí eu também estou atuando entre Scrum Master, eu faço meus testes também, e aí viro líder de projeto, e a gente faz um mix aí para atender às demandas. É como, por exemplo, nesse próximo slide, tudo que está aqui no meio, por exemplo, como Scrum, Selenium e Jenks, foram algo em comum que eu vi ao longo desses sete anos aí de carreira, né. Então, para quem era de teste, focando mais que a minha área, a gente precisa ter esses conhecimentos, além de conhecimentos de linguagens específicas que nós usamos para fazer a automação. Por exemplo, quando eu fui da FBF, que é um instituto aqui muito grande e bem famoso também, com mais de 21 anos no mercado, aqui em Manaus, eu tive meus primeiros contatos, foi lá que eu tive minha primeira experiência, foi uma escola para mim. É um instituto muito bom, onde eu comecei a mexer com Android, com Appium, né, que é uma automação para mobile, e aí, só que a gente fazia em Java. Então, tinha a parte web, a parte mobile também, por quê? Porque lá a gente rodava de projetos, como é um instituto, eu tenho N projetos, onde tem um time de pessoa, desculpa, de pessoas para desenvolver. Então, nesse time tinha um designer, tinha um líder de projeto, tinha um testador, que era eu, tinha analista de negócios, e cada um fazia o seu papel e a gente fazia construir aquele produto. Eu lembro que eu fiz uma parte web, um sistema lá, então, mexi com testes e automação web, também com o Selenio, usando Java. Também testei a parte de tablets, era um produto, eram jogos de tablets que a gente desenvolvia para uma empresa, que era positivo, e outra parte, mobile, que era um produto também de uma empresa que a gente tinha, né, então, lá você tinha essa oportunidade de fazer esse job rotation dentro de N projetos que a gente tinha dentro do instituto. Isso é muito válido, muito bom, porque a gente não fica com aquele trabalho repetitivo, né, sempre você tem novidades, tem liberdade de escolher os N projetos, N tecnologias que você tem que fazer para fazer aquele negócio andar. Foi aí quando eu pedi demissão, justamente, dessa empresa para ir para Pernambuco fazer o mestrado, né. E aí, quando estava, fiquei um ano fazendo mestrado, só pagando as matérias, e aí depois fui procurar emprego aí, consegui emprego na Suad. Aí em Recife, que é uma empresa de gestão de energia, uma empresa também bem grande, né, então, o sistema dela de gestão está presente praticamente em várias concessionárias do Brasil todo, então, é um mercado muito específico de energia, o qual o sistema era gigantesco, ainda, para fazer todo o ciclo de manutenção, de gestão mesmo, monitoramento, preço e tudo mais no âmbito da energia, é com cotação de dólar, cotação de dinheiro, enfim, é um sistema realmente muito grande. E aí lá, o que era usado? Era usado o Hanorex, que é um framework justamente para automação também, e C Sharp, né, então, era uma automação a nível desktop, e com ele a gente usava o Jenks também, que era para estartar o job e ver, e deixava rodando lá a noite toda, toda a bateria de teste para cada release que saía, né, para cada versão do software que a gente implementava, rodava, era essa bateria toda, e aí, a gente, no outro dia, via na análise do Jenks, no relatório, quais eram os testes de automação que falharam, e por que falharam, e a gente ia analisar se era um teste intermitente, se foi questão de tempo, ou realmente era erro do nosso código de automação, ou erro do Dev, que ele esqueceu de alguma coisa, então, a gente tinha esse fluxo lá bem forte de automação, que era para a gente manter a qualidade de cada release que ia ser lançada para os N clientes que elas tinham, né. Então, como vocês podem perceber, duas empresas, cada empresa adota uma linguagem na qual foi construída, na SWAT já era o C-Sharp, na Fundação Paulo Feitosa era a Java, aí eu pulo, né, depois de um tempo, aí em Pernambuco, volto para Manaus, que eu fui convidado por um colega para começar um time de teste aqui no novo instituto que estava sendo criado aqui em Manaus, que era, que era não, que é a Itriad, né, que também é um Instituto de Desenvolvimento, onde ele pegou um projeto muito grande de Featured Fones, né, que foi o meu primeiro, assim, contato mais, vamos dizer assim, com mais ênfases ao mobile. Então, era um projeto que tinha um cliente a Firefox e o KaiOS, né. E o que seriam esses Featured Fones? Os Featured Fones são aqueles celulares que são de teclado normal ainda, físico, né, sem ser touchscreen, mas que tem funcionalidades de smartphones. Eles não são celulares tão básicos e também não são smartphones. Eles ficam no meio lá desse nicho. Então, tem um mercado muito forte dele em países de subdesenvolvimento, né, então, são países que consumem muito esse tipo de celular. Então, é um mercado grandioso aí que algumas empresas também já estão atacando, desenvolvendo softwares para celulares com menores capacidades de processamento para atender os celulares Featured Fones, né, porque eles têm limitações, e aí, dentro desse âmbito, era um cliente chamado KaiOS e o Mozilla. Então, a gente tinha tudo no celular, era, foi criado pelos engenheiros da Mozilla, né, em JavaScript, e aí, a gente tinha também que fazer a automação dele, porque a gente estava desenvolvendo features no próprio celular, no próprio feature-phone, e aí, a gente precisava também fazer toda a parte de teste, a gente tinha a parte de produtos, fazendo o Scrum, fazendo o Plane, tinha teste manuais e testes automatizados também. também, e aí, foi bem bacana essa experiência, né, o qual eu tive uma oportunidade também de ir para fora, ir lá para a China, onde era o Head Square, né, o Head Quarter, que a gente chama, que são a matriz, a matriz lá da, dessa empresa, e aí, um pouco que a gente foi pegar um treinamento para depois trazer aqui para Manaus, né, para o Brasil, a parte de como é feito todo esse esquema de teste, de desenvolvimento e tudo mais. É por isso que eu digo assim para vocês que o inglês é bem importante, né, então, se a gente da informática tiver um conhecimento bom e você for muito bom naquela área técnica, de certeza, as empresas aí vão dar oportunidade para você fazer cursos, ir para fora e se aprimorar, porque ela está investindo em você e, consequentemente, você vai voltar e vai usar seu conhecimento, espalhar seu conhecimento dentro da empresa, né. E aí, fiquei um tempo também aí nesse instituto, justamente desenvolvendo esses modelos, foi quando eu fui para o Cidia, onde eu estou até hoje, né, e aí no Cidia a gente tem contato direto com o Mobile, né, o Mobile é o cargo-chefe, realmente, como eu tinha falado para vocês, o Cidia é cliente, na Samsung é cliente do Cidia, praticamente 90% dos projetos da Cidia é da Samsung, então, o que que a gente faz? A gente faz muito modelos para a Samsung, então, nós somos responsáveis por todos os modelos da América Latina, então, os celulares Samsung que vocês utilizam passam aqui com a gente, passam aqui pelo nosso time, né, então, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento e validação de todos os requisitos da América Latina para os celulares Samsung e tablets, né, então, você consegue ver a grandiosidade aí que o Instituto tem a respeito de todo esse desenvolvimento que a gente faz, e aí, nós estamos interligados justamente com a fábrica Samsung aqui, né, então, nossos, nossos desenvolvimentos, então, nossos produtos vão direto para lá e assim, dá um fluxo porque somos responsáveis, como já falei, por toda a América Latina e aí, é trabalho, meu filho, que é muita, muita, realmente, muita coisa. Somos um time grande, né, o Cidia hoje é considerado o maior instituto de P&D do Brasil somos quase mil funcionários num prédio que chamamos de Cidia Amazon Tower, né, que fica localizado num bairro aqui em Manaus, porque lá a gente abriga todos os nossos colaboradores, então, foi construído um prédio justamente para abrigar todos os colaboradores do Cidia. E aí, dentro dessa parte, o que a gente faz hoje no time de teste do Cidia? os testes manuais, que não, não, não acabam, né, sempre a gente está fazendo, que são os testes do Cidia. E aí Oi pessoal, mandei uma mensagem aqui para ele, para avisar que tinha dado uma queda e ele já deve estar entrando novamente. Obrigado aí pelo feedback. Eu anotei aqui as perguntas que vocês estão fazendo e aí a gente vai tirar um tempinho ao final para estar discutindo aí essas ideias. Você está vendo aí como é que a gente pode estar contribuindo aí para socializar aí essas informações. A gente já tem aqui umas quatro perguntas e aí é bem interessante a gente ver essa abordagem aí que o Antônio está falando relacionada a testes. Eu acho que para quem está aqui na meeting agora e conhece um pouco do mercado ou mesmo ainda não conhece, sabe como a área de testes muitas vezes parece ser negligenciada. E aí é super importante a gente levar em conta a importância de se fazer testes. Aquela história de que você terminou e não testou é porque não chegou ao fim ainda. Então, eu acho que essa palestra de Antônio vem bem a calhar aí nesse contexto. Deixa eu... acho que algum colega tentou entrar aqui e saiu já. Deixa eu tentar entrar em contato com ele aqui mais uma vez. Estão colocando as perguntas aí que vocês tiverem, tá? E aí a gente vai... Se ele não tiver... Ele está falando aqui comigo, acho que ele já deve estar entrando. E aí já tem perguntas aí a nível de... da importância do inglês, né? Questão do sistema supervisório, unificação de frontback. Então, a gente já tem uma... uma gama bem legal aí de perguntas, né? A exigência do mercado de trabalho quanto à formação. Então, o Antônio vai... já já aí... Está falando um pouco mais para a gente. Acho que ele está tentando entrar. Tá, ele está me mandando uma mensagem aqui. Mas fiquem à vontade aí para mandar as perguntas, tá? E aí eu já estou anotando tudo aqui e a gente vai colocando na ordem que vocês... escreveram aí. Ah, voltou aí. Gente, eu não acredito não que eu estava falando sozinho, ó. Na hora começou já, eu perdi as mensagens. Caiu, caiu, caiu. Isso é sinal que a palestra está boa. Está bem interessante. Ninguém quer perder nada, né? Mas eu parei onde, meu filho, que eu estava falando aqui há muito tempo. Depois que eu vi que tinha caído. Eu estava falando já desse teu contexto atual de experiência, né? Já na Síria. Ah, tá. Beleza. Eu falei em que contexto... Tenta compartilhar aí a tua tela para a gente se situar um pouco. Espera aí que eu não estou achando aqui. E aí eu falei para o pessoal aqui que eu anotei já algumas perguntas que apareceram no chat. e aí no final a gente tira um tempinho aí para poder discutir. Já tem mais um chegando aqui, Diana. Está anotado aqui também, tá? Beleza. Pode anotar aí que a gente fala depois. Menino, não estou conseguindo ver o... Meu PowerPoint aqui não, espera aí. Tá. E a gente estava discutindo um pouco, um pouco depois do caído, a questão da importância de se fazer testes, né? A gente tem uma cultura que tem se quebrado ao longo do tempo, mas que a área de testes acabou por muito tempo ainda, aí está voltando, sendo negligenciada. E aí é bacana ter alguém que trabalha na área e sabe a importância disso aí para falar para essa galera que está prestes a entrar no mercado. Sim. Estou conseguindo ver aí já? Sim. Está aparecendo. Ah, tá. Beleza. Então, assim, resumindo do que eu estava falando, né? Dentro das minhas experiências que eu tive, todas elas eu passei por esses contatos, dessas tecnologias e frameworks que vocês estão vendo aí. E no CIDIA, o que que acontece? Eu falei que a gente é responsável pelos modelos da América Latina, vocês chegaram a escutar? Sim, você falou que boa parte das aplicações, tanto para os celulares quanto para os tablets da Samsung, passam por aí, né? Pelo trabalho que vocês fazem. Tá. Então, beleza. Então, é justamente a parte do CIDIA em que ele realmente desenvolve, né? Somos quase mil colaboradores, e aí o CIDIA hoje é o maior instituto de P&D do Brasil, porque além dos projetos da Samsung que nós fazemos, tem outros projetos também que ele pega. Por quê? Porque dentro, o meu time é um time de desenvolvimento de produto especificamente para a Samsung, mas tem outros times que fazem a parte de desenvolvimento para outros clientes, né? Então, temos aí TVs, temos a parte de games, temos a parte de realidade aumentada, realidade virtual, outros projetos de parceria que tem aí pelo mundo, então, o CIDIA é bem grande, né? Temos a parte de telecom, laboratórios aqui específicos para fazer esses testes, essas análises, e aí é um instituto bem completo, onde você praticamente, questão de mobile, todo desde a parte de software até a parte de telecom, a gente consegue fazer aqui, e a parte também de desenvolvimento de outros produtos, né? Como um instituto qualquer. um instituto que pega N projetos, o CIDIA também faz essa parte, mas o cargo-chefe dele é em torno da Samsung, então, a gente é responsável por todos os projetos que chegam aí, que são distribuídos pela América Latina, passa por aqui. E aí, dentro do time, hoje, atualmente, eu atuo como Scrum Master, né? devido à oportunidade que aí o gerente daqui da área viu, tirei minhas certificações e tudo mais, essa oportunidade, e aí a gente, eu estou atuando nisso, também faço testes normais, como geralmente é muita coisa, e aí você precisa ter esse know-how, você está atuando nas várias frentes para poder acontecer o projeto, né? Então, hoje, como eu falei, é muito importante a gente ter, vamos dizer assim, múltiples skills, que é para a gente se aprofundar e ter conhecimento em algumas áreas que vamos estar interligados, né? Hoje, eu já vi muitos colegas que são testes sair da área e virar dev. Por quê? Porque, como temos o mesmo ambiente, eles gostaram e foram se aprimorando em realmente mais desenvolver, e aí, pronto, ligaram para desenvolvimento. A gente começa por teste unitário. Antigamente, teste unitário era mais voltado, até a literatura voltava para quem deveria fazer, era o desenvolvedor. Hoje em dia, como a gente tem o mesmo ambiente, nada impede que o nosso testador faça os testes unitários, né? Porque, teoricamente, quem é testem consegue pensar em mais casos de testes, em mais abordagens, do que um simples caminho feliz. E aí, é normal, tanto deve virar testa, como o tester virar deve. Hoje, a gente está numa área em que a gente consegue fazer essa migração, porque nós estamos muito interligados, né? Somos do mesmo ambiente, e aí, a gente consegue contribuir muito mais com cada skill que a gente possa adquirir. E, dentro do Cidia, o que eu posso falar aqui? Ah, antes de falar sobre o recrutamento do Cidia, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre, agora, as empresas da região norte, né? Realmente, o que a gente faz, o que a gente desenvolve? Falei do Cidia, por ser o cargo aí dos modelos mais em forte da Samsung, mas temos o Eldorado, também, não sei se vocês conhecem, o Eldorado também é um instituto a nível nacional muito grande, e acabei de ver aqui no LinkedIn, que já abriu mais de 80 vagas para o Eldorado aqui em Manaus, né? Então, como vocês podem ter ciência aqui, existe o polo industrial de Manaus, é onde as empresas vêm para cá devido aos incentivos fiscais que a gente tem aqui no nosso estado, e na nossa capital, né? Manaus. Então, devido às empresas estarem aqui, por exemplo, Samsung, Honda, Yamaha, sei lá, tem várias, tem as empresas de notebook, empresas de geladeira, todo de eletrodomésticos, a maioria em si, e de relógio também, sei lá, em empresas que tem aqui no distrito industrial, que a gente tem conhecimento a nível Brasil, precisam, devido às nossas leis fiscais, eles investirem 5% da sua renda para as P&D, né? Para as empresas de P&D. Eles precisam investir aqui na região para pesquisa e desenvolvimento. Então, eles usam o seu lucro, o que eles obtiveram em vendas de produtos que eles desenvolveram aqui em Manaus, devido a esses incentivos fiscais serem baixos, eles precisam também investir na região. E aí, dentro dessas empresas que a gente já tem também uma oferta bem grande de emprego, tanto N áreas aí, para as empresas específicas, também temos nossos institutos. E aqui, eu listei alguns institutos grandes, né? Um dos maiores institutos que a gente tem aqui em Manaus, tem mais do que isso, né? Tem alguns menores, mas esses institutos são os mais famosos e os maiores que a gente tem. O Eldorado, que eu acabei de falar para vocês, que tem com projetos muito grandes aqui em Manaus. A Fundação Paulo Feitosa, minha primeira casa, né? Foi onde é um instituto onde reúne também N projetos de várias empresas a nível Brasil e daqui de Manaus também. O César, o próprio César aí de Recife, tem um instituto aqui também em Manaus, então sempre está com vagas abertas. Não preciso nem falar do que é o César, né? Quem é de Pernambuco, quem é de Recife, conhece a grandiosidade que o César é e os produtos que ele faz. E também ele está presente aqui em Manaus devido ao quê? Devido aos nossos clientes, né? Devido às empresas que a gente tem aqui. Temos o INDT, para quem lembra, o INDT também era um cliente da Nokia, então hoje ele é um instituto, pega vários projetos, e aí ele também é muito grande aqui em Manaus. Também temos hoje o Instituto Transire, que é um instituto fundado mesmo por pessoas daqui de Manaus, onde ele é responsável pelas maquininhas, então as construções de maquininhas eletrônicas, de passar cartão, é feito nessa empresa Transire. Então, a Transire também criou um instituto. E aí tem muita vaga de P&D também para Transire. Então, essas empresas que eu listei, Humberto pode estar passando o link, uma apresentação para vocês depois. Vocês podem entrar, podem dar uma olhada ou no LinkedIn, ou no próprio, lá na parte que trabalha conosco, onde tem vagas para quem é da área de elétrica, eletrônica, da computação em si, mais ênfase do que a gente está falando aqui no desenvolvimento de software no país, onde você desenvolve tudo. Você tem tecnologia web, desenvolve para web, desenvolve para mobile, para smartwatch também, a gente desenvolve aqui, que é o Tizen, o sistema operacional. E aí você tem uma gama de desenvolvimento muito grande mesmo. E realmente, nós sabemos, a escassez que a região norte tem tanto de pessoas, como também de pessoas qualificadas. Então, constantemente, estamos buscando pessoas fora do Brasil, aqui o CIDIA. você tem gente de todo canto, até de outros países. Então, é gente que trabalha com a gente da própria Coreia, porque é uma empresa coreana, da América Latina, dos Estados Unidos. Vem gente de tudo que é jeito trabalhar aqui. Então, temos muitas pessoas que vêm de fora. O CIDIA abre programas para contratar pessoas de fora, mesmo para trazer para cá, para o Amazonas, para Manaus. Justamente, por essa carência em si, já histórico e cultural que a região norte tem, né? É uma região que realmente ainda está em expansão, tem muita oportunidade de trabalho, mas também que carece um pouco de mão de obra qualificada. E aí, para quem quiser, quem tiver interesse, pode sair procurando empresas locais para dar oportunidade mesmo, se você estiver apto, querer realmente ingressar. Falando um pouco de Manaus, né? Questão, acho que todo mundo quer escutar um pouco. Questão de salário. Salário é um pouco a nível acima do mercado de Brasil. Acho, acredito que chega ao nível São Paulo, ou empata lá. em São Paulo também, a nível de salário, devido ao custo de vida é caro. E aí, Manaus, as empresas que são fixadas em Manaus sabem que, para você atrair um profissional, você vai ter que pagar para ele também acima um pouco do que o mercado oferece, né? E aí, vai muito da sua relação, do que você realmente pretende para a vida e dos seus objetivos como um todo, né? E aí, para a gente terminar, eu vou mostrar para vocês o que o Cidia hoje está oferecendo como a nova jornada de trabalho que ela tem. Como vocês podem ver aí, e ainda está aberta as inscrições, tá? Para várias áreas. Se vocês precisam entrar no site, tem N vagas abertas hoje para o Cidia. Então, o Cidia criou essa nova forma aí de contratação, que é o The Epic Journey, né? Que a gente vai estar recrutando pessoas e ainda está aberta a vaga, se não me engano, termina dia 30. Para vocês se inscreverem e pleitearem uma vaga aqui do interesse de vocês, né? E aí, entrem nesse site para vocês verem a vaga. São aí, ó, 150 vagas só no Cidia, só aberto no Cidia. Então, para quem tem interesse, para quem ou já é formado, ou está se formando, ou realmente precisa mais de experiência, ou já sai do mercado de trabalho, quer voltar, dê uma olhada lá, que aí o Cidia está com muitas vagas abertas, muitas vagas mesmo. E eu acredito que só estou agora disponível para perguntas, para dúvidas, o que vocês puderem aí, eu vou estar, se souber, né, claro, respondendo a pergunta de vocês. Antônio, eu acho que a satisfação que... Não, está bom para ouvir bem. A satisfação que a gente tem em ouvir quem é da área, eu acho que é unânime aqui, eu acho que está todo mundo bastante interessado aí, o pessoal colaborando bastante aqui no chat, e a gente teve uma interação muito bacana. Então, diante de mão, já queria te agradecer mais uma vez aí, quando eu chamei o Antônio, eu sabia que ia ter muito a agregar, né, pela experiência que ele tem, tanto a nível acadêmico, né, a gente fez mestrado, e tudo mais, e depois foi também para, voltou, né, para a iniciativa privada, para estar trabalhando no mercado, e é legal porque a gente tem essa visão dos dois mundos aí, né, principalmente de quem está há mais tempo na área. Tem uma série de perguntas aqui que o pessoal fez, a gente vai tentar tirar aí essas dúvidas, a gente tem um tempo bacana aí, mas aí, antes de entrar nessa parte das perguntas que o pessoal fez, só fazer uns comentários aqui rapidinho, a importância de testes na área de computação, né, eu acho que foi bem claro isso aí que o Antônio falou, a gente tem ao longo do tempo aí uma cultura que vem sendo quebrada e que é importante se estudar testes, tá, antes de partir para qualquer atividade de mergulhar fundo em desenvolvimento, saber o quão ligado se está com testes, então isso é extremamente bacana. a importância do inglês, então eu acho que essa pergunta também ela apareceu na palestra e na mesa de abertura que a gente teve pela manhã, né, da importância de estar tendo um nível bacana aí de inglês para poder estar galgando aí níveis melhores, inclusive do ponto de vista salarial, mas do ponto de vista de networking também que contribui bastante, aí eu já aproveito para, acho que fazer uma pergunta aqui, que foi feita a respeito da área de Business Intelligence, se eu não estou enganado. E aí a pergunta que foi feita por um colega aqui era a respeito do nível de inglês, né, para estar atuando nessa área, se o nível de inglês técnico já era suficiente. E aí eu passo essa pergunta aí para o Antônio para que ele, dentro daquilo que ele conhece desse setor, ele possa responder e a gente discutir aqui. Por exemplo, aqui no Cidia, vamos, vamos focar um pouco já misturando com a área do RH, né, do que ele preza. Tem que ter, no mínimo, inglês intermediário e aí, se realmente você for muito bom, muito bom mesmo e não souber nada de inglês é levado a um peso para a gestão, né, para o gestor que vai lhe contratar, ele está, vamos dizer assim, apostando em você. Ele vai dizer assim, não, eu gostei muito desse cara, ele é muito bom realmente, tecnicamente, mas, por exemplo, não consegue ler em inglês. Os nossos documentos aqui no Cidia todos são em inglês. Então, nós escrevemos código em inglês, escrevemos casos de testes em inglês, reportamos em inglês, passamos e-mail em inglês e aí, pode chegar, como eu falei, nós somos uma empresa multinacional, qualquer um pode chegar com você e conversar em inglês com você para saber de algo que aconteceu. Por exemplo, a gente aqui, como nós reportamos falhas a nível mundial, como eu falei, Cidia, a nível mundial, então, temos que reportar inglês. Falamos com indianos, falamos com o pessoal da Coreia, falamos com o pessoal do Vietnã, o pessoal da Polônia, então, são áreas em que você está muito interligado com o inglês e para o Business Intelligence nem se fala, então, você precisa, no mínimo, saber ler e escrever e aí você se candidata a uma vaga. Com o inglês, geralmente, zero de inglês, nada, 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 nem sabendo ler, é muito difícil, não digo impossível, mas é muito difícil você conseguir uma vaga, você realmente, você se mostrar muito bom tecnicamente naquilo que você faz e o gestor apostar em você, eu já vi casos aqui no Cidia, a pessoa não, não sabia, mas ele era muito bom tecnicamente, o gestor resolveu apostar nele, né, então, como aqui a gente tem N benefícios também, até o inglês, você se inscreve, o Cidia paga inglês para você estudar, eu não quero nem contar muita coisa, porque realmente é muitos benefícios que nós temos aqui, aí, como eu falei, eu já vi acontecer, mas é muito difícil. Entendi, obrigadão aí, Antônio, a gente também costuma ver a importância do inglês, eu acho que isso, na verdade, transcende o fato da área ser tecnologia, acho que em qualquer área que você for trabalhar acaba sendo essencial e em tecnologia acaba sendo mais urgente, então, está aí a resposta para a pergunta que o colega fez, é um outro comentário é a questão das certificações, né, eu acho que isso também está ligado diretamente à área de testes, né, eu lembro que eu tive uma experiência legal nessa parte de testes, assim, não foi por tanto tempo quanto Antônio, então, não tem muito mais para agregar, como ele trouxe para a gente aqui, mas era quase desenfreada a luta pelo pessoal para tentar tirar certificação, porque agregado a isso você tinha melhora salarial, você tinha, né, a possibilidade de trabalhar em um projeto que exigisse um conhecimento mais técnico na parte de testes e com certificação você acabava adquirindo isso aí, então, isso aí acabava sendo muito bacana. Eu já vou emendar aqui também com uma segunda pergunta, seguindo a ordem aqui das perguntas que o pessoal fez no chat, um colega perguntou que, do ponto de vista da automação industrial, e eu acredito que isso está ligado a um pouco dessa possibilidade que o Antônio falou aí na apresentação dele, de ter o pessoal que é de engenharia elétrica, que é mais ligado à parte da eletrônica, é a possibilidade de fazer a unificação com o front e o back dentro desse setor, dentro de automação industrial. Então, eu passo essa pergunta para o Antônio para que, dentro daquilo que ele já viu aí em si, ou da experiência que ele tem, ele possa estar respondendo aí para a gente. Ó, assim, dentro da automação industrial, eu não posso dizer, tem uma parte específica que fazem isso nos projetos, eu sei que tem empresas que cuidam especificamente dessa parte da automação industrial, é o que estão chamando de revolução 4.0 da indústria aí, e aí tem empresas especificamente que fazem essa parte justamente da automação industrial, mas aqui no Cidia, os engenheiros eletrônicos trabalham tranquilamente ao nosso lado, só que eles vão puxar um pouco mais para o software, né, como você já tem uma know-how de automação, de alguma programação, sei lá, CLP, alguma coisa assim que você possa utilizar, geralmente você é migrado para um determinado tipo de área que a gente tem aqui, então nós temos hardware aqui, fabricamos hardware também, que aí tem a parte de automação, construção de equipamentos, e aí eles, a maioria é de engenharia elétrica, eletrônica, consegue ir para essa área, né, na parte de construção de hardware, e aí a automação em si, como você falou, né, tipo, tá uma placa Arduino, vou fazer a parte de alguma coisa, para, geralmente são projetos internos ou de outras empresas, que eu já vi acontecer, isso acontece, o engenheiro eletroeletrônico pode fazer muito bem, mas aqui dentro não, geralmente eles pegam essas placas, eles fazem os programas e aplicam para simular algum teste, por exemplo, de TV, aqui, né, no mais desse caso é isso, mas aqui, muito mais voltado quando eu falo da área de desenvolvimento de software, eles vão puxar para o software, quando eles vão para hardware, não, eles ficam mais a fundo mesmo nessa parte de systems, né, que a gente tem um time aqui, justamente para fazer esses equipamentos. Massa, legal, e aí essa tua fala, Antônio, meio que já responde inclusive a terceira pergunta que um colega colocou no chat, que é justamente a relação que se dá o que existe, né, entre a eletrônica e a informática, né, a gente percebe que de uma maneira geral, computação e informática a gente vê como uma área meio, né, você não tem a computação informática como fim em si mesmo, acaba sendo muito limitado, mas quando você tem a informática para fazer a ponte entre outras áreas, né, como energia, no exemplo da SWAT, que o Antônio citou, e diversos outros aspectos, aí a gente acaba meio que dando vida, digamos assim, àquilo que é tão abstrato dentro da computação. Então, isso meio que já responde a essa terceira pergunta que a colega fez aqui. Eu vou passar para a quarta aqui, que a gente tem uma quantidade legal e o Antônio tem um tempo aí bem corrido. Um colega perguntou o seguinte, Antônio, levando em consideração a atual formação e às exigências no mercado de trabalho, o que é que seria melhor de se fazer? E aí ele coloca aqui duas opções, né, se manter em um emprego para manter o tempo desse cliente, porque a gente sabe que isso conta muito quando você vai participar desse assunto, ou ele dá uma segunda opção, que seria buscar um mestrado em doutorado ou entrar em uma área acadêmica aí para ter novos conhecimentos e, consequentemente, ou a partir disso, conseguir tirar uma certificação. Então, seria essa dúvida do colega, o que é que tu pode falar para a gente? Cara, isso é realmente é uma pergunta que eu levo à questão de ser bem pessoal, mesmo. Por quê? Porque é uma escolha, né, a gente sabe que aqui no Brasil e a nível, eu acho que mundial, mas aqui no Brasil é muito forte, a experiência conta muito. Então, se você seguir graduação, mestrado e doutorado, pela realidade do país que a gente tem hoje, você vai se ver um doutor praticamente voltado apenas para dar aula, né, então vai ser muito difícil você ingressar no mercado de trabalho, você pode até ingressar no mercado de trabalho, mas aquele título que você tem, por exemplo, de doutor, não vai lhe garantir um cargo alto e com salário bom numa empresa, porque eles vão dizer que você não tem experiência, né, então no Brasil a gente ainda vê muito isso e isso acontece na realidade. E aí, minha sugestão, continuem no, um pouco com a experiência de trabalho que vocês têm, né, e aí tentem fazer um mix entre o tempo de experiências que vocês têm e depois para ingressar no mestrado ou doutorado e tentem fazer uma projeção da sua vida daqueles anos que você se dedicou para estudar, por exemplo, porque mestrado e doutorado são seis anos, né, então você se imagina seis anos longe do mercado de trabalho e depois voltando ao nível ou você une os dois, por exemplo, eu tenho oportunidade de, eu fiquei um ano nos estágios normais na graduação e um ano depois que eu formei só de experiência, depois eu parei e tive que fazer essa decisão, realmente, meus gerentes não queriam, falavam assim, não, não vai, deixa para fazer depois e tudo mais, mas eu sempre gostei de dar aula, então eu tive já uma visão, parei mesmo minha carreira, fui para para Recife, né, fazer um ano de mestrado e fiquei um ano pagando só matérias estudando e depois no outro ano, no segundo ano do mestrado que fui procurar um emprego, justamente para casar, por quê? Porque eu vi a realidade, os professores faziam isso, né, graduação, mestrado, doutorado, mas também não tinham tanta experiência no mercado de trabalho e hoje é bacana de ver porque eu dou aula também, né, eu dou aula aqui nas faculdades de Manaus e aí eu posso contribuir com os meus alunos o que a gente vive na empresa, no que a gente vive no dia a dia e o que que a academia prega, então, isso ainda é uma realidade que a gente está um pouco longe de conseguir, mas para as pessoas, isso que eu falo para isso que é pessoal, para as pessoas que realmente precisam trabalhar e tem necessidade de trabalhar, eu acredito que manter o emprego e manter um pouco essa tua experiência vai te ajudar lá na frente, né, agora se você consegue se manter só estudando e tem uma visão que a sua academia lá no doutorado vai te levar tanto para dar aula e como ingressar também numa empresa, pode muito bem seguir, por exemplo, aqui no Cidia a gente contrata doutores, né, só que os doutores eles precisam fazer uma prova bem rígida com o desenvolvimento de X coisas aí bem avançadas para já ter um cargo a nível do doutorado deles, né, já entram, assim, questão de cargos a cargo de nível de especialista para se manter tanto no salário como rearrumar com a titulação deles, e aí, por isso que eu falo, né, a maioria dos doutores, alguns se inscrevem, não passam, porque justamente tem só a parte acadêmica e não tem a experiência e os que têm experiência e migraram para a área e voltaram para fazer isso conseguem se dar bem. Então, é pessoal isso, né? Entendi. Bem legal essa resposta do Antônio, porque a gente já começa a ver também um pouco a importância da pesquisa dentro da área de desenvolvimento, né, a gente tem, Antônio também pode até falar, né, inclusive já até falou, né, nessa resposta dele que uma colega aqui perguntou, um colega perguntou, é a questão do mercado de trabalho para ser professor, né, de computação. E aí, o que é bacana nisso tudo é essa ponte que a gente consegue fazer entre a academia e a indústria, né, isso é o que está muito em alta atualmente para você poder proporcionar as melhores soluções para o mercado embasado cientificamente, né, pelo pessoal que está fazendo pesquisa, que está fazendo, que está dentro da academia e que acaba tendo contato com aquilo que está saindo de mais novo em termos de pesquisa científica e tudo mais. Então, esses hot topics aí que a gente tem dentro da universidade também ajudam bastante quem está colocando a mão na massa lá, fazendo o código dentro da empresa e isso é legal, você contribui em diversos setores. Só respondendo rapidinho, Gleidson aqui, Vasconcelos e Humberto. Dá vontade, Antônio. Por exemplo, a gente tinha um projeto em que precisava desenvolver a parte de visão computacional, né, então o Cidia foi atrás de doutores para essa área, porque queriam realmente uma pessoa que soubesse da tecnologia, que a gente chama de estado da arte, né, dentro da academia, o que está sendo, acontecendo na ponta aí, para a gente trazer para os nossos produtos. E aí, começou, então, como eu falo, é muita oportunidade. As empresas que trabalham P&D visam sim, então, você ter um mestrado é um diferencial. Por exemplo, você está junto com uma pessoa de graduação, disputando a mesma vaga, e você tem um mestrado, os dois não têm experiência. Claramente, a que tem mestrado já vai ter vantagem de ser contratado, né, porque o Instituto de P&D, até para comprovar, porém, de setores do nível de Brasil, né, que monitoram a pesquisa, precisam de pessoas com titulação dentro do Instituto. Isso é muito importante. Massa, massa. Show de bola, Antônio, brigadão aí, tá? Tem mais algumas perguntas, tem outras que foram feitas aqui, mas eu acredito que, pelo que o pessoal está acompanhando aí, meio que já respondeu, né, então, alguns colegas perguntaram aqui a respeito da, da questão de projetos de P&D, no CID, então, Antônio deu uma pincelada aí a respeito dessa questão, e se em qualquer um desses institutos é necessário ter mestrado e doutorado, então, acho que isso já, meio que, foi respondido aí por algumas questões que o Antônio falou. Tem uma pergunta que foi feita por um colega aqui, quais os requisitos mínimos para o mercado de trabalho fora do Brasil? E aí, eu vou passar essa pergunta para o Antônio, mas aí eu também já puxo o gancho para que quem perguntou também fica ligado aí na semana, que hoje à noite a gente vai ter, justamente, um colega que saiu daqui de Pernambuco e hoje trabalha fora do país, então, também vai poder agregar, mas tenho certeza que o Antônio, por conviver com a galera que também é de fora, como ele já falou aí de diversos países, também tem algo a acrescentar aí para a gente. Cara, requisitos mínimos para você sair do Brasil, a gente já está batendo aqui na tecla inglês, né? Então, não tem para onde fugir. Até digo porque ano passado fui convidado, né, aí para ir para uma empresa fora do país, já estava com tudo certo, eu iria, só que aconteciam algumas coisas pessoais, né, nível familiar que não permitiram ir, aí também fiquei no Cidia, o gerente também quis que eu ficasse, aí já uniu, pronto, aí já aproveitei e fiquei no Brasil, mais, o que que acontece? Hoje, o nosso mercado é muito aquecido, tanto aqui no Brasil como fora dele, se você souber inglês, cara, tem que ter inglês, agora nesse nível para fora do Brasil precisa já, pelo menos a nível de comunicação, vamos dizer que um intermediário avançado, por exemplo, para você começar a construir frases e falar e mostrar o seu conhecimento técnico, eles vão bater muito nessa tecla, vão pedir para vocês, estou falando da minha experiência, do que eu já fiz algumas entrevistas para ir para fora do Brasil, eu posso compartilhar aqui, tem provas online, a conversa por Skype, por aqui, o próprio Meet, ou qualquer Zoom, ou qualquer aplicativo desse, eles pedem para você fazer algumas empresas na hora, algum programinha para eles verem o seu conhecimento, para ver se você tem um conhecimento de técnico ou de alguma coisa assim, e aí, o que que eles pedem? Para você realmente mostrar o que você sabe, tudo isso em inglês, falar sua experiência em inglês, o que você fez na sua empresa em inglês, e aí você, teoricamente, é habilitado para ir para fora, né, então, o que você faz aqui no Brasil, eu digo, o que a gente produz aqui no Brasil é muito bom, então, os nossos paradigmas, vamos dizer assim, desenvolvimento de software, lá para fora é muito bem visto, se você é um bom desenvolvedor, um bom testador, e consegue ter toda essa know-how no âmbito do desenvolvimento de software, só basta falar inglês, porque aqui no Brasil, a gente consegue fazer um bom produto. Massa, show de bola, isso aí. tem algumas perguntas ainda aqui vindo pelo chat, e já já a gente chega nessa questão do chat, tem só mais um aqui, na verdade, duas perguntas, uma pergunta que um colega fez foi o porquê, ou melhor, quais as características que tornam a região norte tão procurada pelas empresas, eu acho que o Antônio falou um pouco disso, questão dos incentivos fiscais, mas aí eu passo para ele, se ele tiver algo complementar para essa pergunta. É, Humberto, é justamente isso, eu acredito que começou um pouco na década de 60, lá, quando a região norte não era tão povoada, e aí, posso falar besteira aqui, tá, gente, questão histórica, mas algum presidente, eu não vou dizer qual, que eu não lembro muito bem, fez, criou a Zona Franca de Manaus, justamente isso, para atrair as empresas para sair do polo lá sul-sudeste, para trazer aqui para Manaus, e aí os incentivos fiscais delas serem mais baratos, então, consequentemente, eu sou dono de uma empresa, eu vou construir, produzir meus produtos em Manaus, porque eu vou estar pagando menos impostos para o Brasil, consequentemente, quando eu vender, eu vendo para um preço a nível nacional, então, quem vai estar lucrando, eu, dono de empresa. E o que que isso beneficia? Beneficia a região, porque eu vou atrair pessoas, eu vou desenvolver a região, né, então, tudo isso foi agregado justamente com a Zona Franca de Manaus, com as empresas locais que fazem produtos, e hoje, tem uns dois anos, isso, e agora está indo muito mais acelerado, Manaus está criando também o polo digital de Manaus, assim como tem o polo digital de Recife, aqui está sendo criado também o polo digital de Manaus, que é para quê? Para a gente ser referência a nível nacional, né, Recife é um polo também muito forte, a nível tecnológico, como São Paulo também, e a gente quer criar aqui Manaus, já tem dois anos, já está bem formado aqui o polo digital de Manaus, a prefeitura entrou também com os projetos para modificar os prédios ao redor do centro, do jeito que quer ir em Recife. Temos mentores também de Recife que estão trazendo a ideia e implantando aqui em Manaus para justamente fazer a nossa parte de desenvolvimento de software também muito forte. E é por isso que as empresas, que você tem uma grande empresa, por exemplo, vou falar da Samsung. Samsung, a maior empresa dela é aqui em Manaus, por quê? Líder mundial de fabricação de celulares, precisa produzir em larga escala, então ela vai procurar um local onde ela consiga produzir mais barato. E um dos locais permitidos pelo Brasil é Manaus, então pelos incentivos fiscais as empresas vêm para Manaus para desenvolver seus produtos. Legal, Antônio, obrigadão aí. Eu tenho aqui mais, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui já partindo para essa questão do chat, é uma pergunta bem legal que acho que foi o Elton fez aqui, ele perguntou se tem alguns aplicativos que vocês já fizeram para a área de educação, eu achei bem pertinente essa pergunta, principalmente pelo período que a gente está vivendo, onde tecnologia e educação se entrelaçam aí facilmente, e aí se já teve alguma oportunidade nesse sentido aí na Síria. cara, assim, eu não posso te responder de certeza porque, como eu falei, eu não faço parte desse time que desenvolve aplicativos ou para outros projetos, para outros clientes que não sejam Samsung, né, então eu já vi muitos aplicativos sendo desenvolvidos no Cidia, mas para a educação eu não tenho conhecimento, né, a minha área eu estou muito ligado aos produtos da Samsung, então os projetos eu não tenho conhecimento e eu não sei se foi realmente desenvolvido algum produto na área de educação. Nossa, legal. E aí a gente está caminhando já para o final, mas ainda tem acho que aqui duas perguntas, a Geralda pergunta como é que está o mercado de trabalho em Pernambuco, ó, Geralda, aqui se fizer uma busca assim mínima mesmo pelo LinkedIn ou por qualquer portal desse de vagas, vai encontrar uma quantidade bem atrativa de vagas, né, eu acho que essa área de TI, se a gente tentar extrair o que é que a gente pode extrair de bonda desse momento que a gente vive, é que é meio que uma área que parece ficar em unha a essas questões, porque a gente tem essa possibilidade de home office que infelizmente não dá para contemplar todas as áreas, então o mercado aqui em Pernambuco acaba, e acredito que nos locais onde se tem essas vagas, acaba sendo, se mantendo e na verdade aumentando, né, você tem uma quantidade grande, tem até um número lá no site, acho que do Porto Digital, se der uma procurada, acho que consegue encontrar um número assim mais exato, mas tem uma quantidade bem bacana, uma carência grande de gente que tenha essas qualificações que a gente acabou de discutir aqui nessa palestra. a importância de certificado nas competências técnicas, acho que a Maria perguntou aqui, acho que o Antônio falou aí bastante, na verdade, dessa parte, e acaba te dando projeções maiores, né, para conquistar salários melhores, Antônio, eu estou só correndo um pouquinho, porque eu sei que o teu tempo é bem apertado, e aí, mais 15 minutos, no máximo. Pronto, e por fim, aqui, eu acho que tem um colega perguntando isso, qual a importância de ter um LinkedIn hoje em dia, já que a gente vê muitas empresas solicitando, na verdade, ele pergunta se tem muitas empresas que solicitam mesmo, acho que a própria Cidia tem essa abordagem, né, Antônio? Sim, cara, hoje em dia, o LinkedIn, para quem está buscando vagas, é extremamente essencial, porque, tanto as empresas conseguem enxergar, como você consegue ver as empresas que estão precisando de trabalhadores, né, aí você consegue procurar por empresas que você quer, empresas fora do Brasil também, você faz um filtro por localidade que você quer mandar seu currículo, e aí, só anexar o currículo e esperar que os recrutadores entrem em contato com você. É muito válido criar um LinkedIn, de extrema importância para quem está no mercado de trabalho, quer procurar empregos ou quer trocar de empregos, cara, LinkedIn é a ferramenta essencial para você procurar essas informações, né, e falando um pouco que eu li também de certificados, isso vai muito de empresa, né, aqui no Cidia, nós precisamos de certificado, o RH, ele precisa para comprovar, como eu já falei, em questões de P&D, até para a Suframa, que é um órgão controlador que fazem isso das empresas aqui, dos institutos, para ver realmente que as pessoas são gabaritadas, as pessoas, que o estudo está investindo também nas pessoas para tirar suas certificações, e isso mostra, quando você chega em uma outra empresa, também que você é qualificado para aquela área que você escolheu, né, então, é importante você tirar o certificado, mas eu também dou uma dica de você ter esse conhecimento em você, para você multiplicar onde você estiver, não adianta só tirar o certificado e também não passar o conhecimento e mostrar o conhecimento que você tem, ficar só para si, porque não adianta, né, você trabalha com pessoas, então, precisamos compartilhar esse conhecimento para que todos fiquem no mesmo ambiente, mesmo nivelado do que você, e aí, é questão mesmo de você buscar as suas melhorias, de você mostrar essa competência técnica. Isso aí, então, nem o que agregar aí a essa resposta de Antônio, foi perfeito aí para o que a gente estava, acredito que para quem perguntou o que estava esperando, e Antônio falou um negócio bem importante que é essa questão do polo digital em Manaus, né, a gente, que é daqui de Pernambuco, acaba escutando, ouvindo falar muito do porto digital ou mesmo de alguns outros centros que estão na região do sudeste, mas a gente tem essa capilaridade aí muito legal que tem acontecido e a gente tem esse exemplo aí que Antônio falou que tem tornado Manaus e a região norte também uma referência, né, no que a gente, quando se fala de tecnologia e da informação e a gente também tem outros locais fora de Pernambuco, inclusive no nordeste, então a gente tem a UIMD no Rio Grande do Norte, né, que é o Instituto Metrópole Digital, então para quem também estiver interessado depois dá uma olhada, tem um hub de inovação que está já aí bem quente, o pessoal está construindo um trabalho bem legal no Ceará, que é o Irassema Digital, então, na época que eu estava por lá, tem um pessoal que fazia um trabalho muito bacana com relação a isso aí, além de, obviamente, que a gente já conhece e aí agora conhecendo de uma forma tão legal a respeito do trabalho aí que Antônio conhece, faz desempenho aí em Manaus, tá, então a gente estourou aqui a cota dos 15 minutos praticamente que Antônio me deu para a gente aí, eu queria mais uma vez agradecer, tá Antônio, que agradecer, eu sei que tem um tempo bem corrido, mas eu acredito que é unânime aqui a opinião do pessoal o quanto agregou e o quão bacana foi a gente saber um pouco do que é que se faz aí, né, e do quão aberto está esse setor aí, inclusive na região norte. Tu queres fazer alguma consideração final ou te passa a palavra aí? Sim, como eu falei, né, só tenho também a agradecer pela oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco da minha experiência e mostrando que a região norte também tem várias oportunidades para N pessoas com N skills que possam migrar, né, e vir para cá, né, então vai muito além do que a gente imagina, do que é pregado até mesmo nas escolas por aí em outros estados do que a gente tem aqui na região norte. E lembrando assim, Manaus, por ter a Zona Franca, realmente é um polo muito forte, mas também tem outros estados que eu acredito que a tecnologia possa influenciar também, né, Pará, Rondônia, são estados também que você pode estar procurando aí se você quiser se mudar. Vou deixar, eu esqueci de botar no slide meu contato, está aqui meu contato no LinkedIn, para quem quiser me seguir ou trocar uma ideia de oportunidades ou aqui para o Cidia ou para alguma vaga específica, se você for especialista em algum assunto que eu souber de alguma vaga de algum instituto aqui para Manaus e se você quiser estar conhecendo, pode entrar em contato que eu vou estar falando com vocês tranquilamente, tá bom? Beleza, obrigadão, Antônio. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, a gente tem a presença aí de um número bem bacana, o pessoal que veio prestigiar aí, aprender, trocar, né, experiências. Quem estivesse inscrito também para a palestra da noite, fica atento ao e-mail que a gente vai estar mandando o link para vocês e à noite a gente trocar mais uma ideia, continuando ainda nessa linha de desenvolvimento, só que agora saindo um pouco do Brasil e indo para fora para a gente pegar um pouco do que a galera está fazendo lá fora, tá? Então, é seis horas, 30 minutos antes a gente já vai estar com a sala aberta aí para quem quiser ir entrando. E aí, mais uma vez, obrigado, obrigado ao pessoal que está de fora, que é de fora do estado e que está aí prestiginando uma alegria muito grande para vocês aqui com a gente. Beleza? Obrigadão aí mais uma vez, tenham uma ótima tarde. Antônio, obrigado mais uma vez. Um abração. Tchau, tchau. A presença já foi computada aqui, Edson. Está tranquilo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.